A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 14. Que diz, Que verso maravilhoso que menciona o sangue de Cristo, o Espírito Eterno, que purifica a consciência das obras mortas, e qual o propósito que faz isso? Para servir-lhes ao Deus vivo. Nós fomos chamados para servir ao Deus vivo. Quero falar de algumas características de Deus. Vou mencionar dez. Primeira, Deus vivo. Nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus, ele é vivo. Ele é poderoso. Ele é grande. Deus vivo. Vamos a outra característica de Deus, no Salmo de número 95. E agora é o verso de número 3. Salmo 95, verso 3. Diz assim, Porque o Senhor é Deus grande e rei grande, acima de todos os deuses. Portanto, o nosso Deus é um Deus vivo. Enquanto há muitos deuses mortos que não passam de imagens de escultura, o nosso Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus grande. Salmo de número 50, verso 1, fala de outra característica do nosso Deus. Diz, o Deus poderoso. O Deus poderoso. Portanto, nós temos um Deus vivo, um Deus grande, um Deus poderoso. O Deus poderoso. O Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso. O Deus poderoso é que chama a terra. O Deus poderoso que criou os céus e a terra. Deus vivo. Deus grande. Deus poderoso. Vamos ao livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 10, versículo 21, diz assim, Os resíduos se converterão. Sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Nosso Deus é um Deus forte. Portanto, nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus grande. É um Deus poderoso. É um Deus forte. Glória a Deus. Tem até um corinho que diz, Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus poderoso. Deus grande. Isaías, capítulo 45, verso de número 21. Isaías 45, 21. Lemos, anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos, que fez ouvir isso desde a antiguidade. Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor e não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Deus justo e salvador não há fora dele. Portanto, nós temos um Deus vivo, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus justo. Outra característica do nosso Deus, e essa é muito linda, e é por essa característica que Deus realmente nos perdoa. Deuteronômio, capítulo 4, verso de número 31, diz, Porque o Senhor teu Deus é Deus misericordioso. Deus é Deus misericordioso, e são as misericórdias de Deus a causa de nós não sermos consumidos. É Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do conserto que jurou a teus pais. Nosso Deus é um Deus misericordioso, e glórias a Deus pela sua misericórdia. Vamos ao profeta Jonas. Jonas também apresenta lindas características do nosso Deus. No livro do profeta Jonas, e no capítulo de número 4, versículo 2, olha o que diz. Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, nosso Deus é piedoso. E Jonas acrescenta, Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Oh, nosso Deus é um Deus piedoso, ele se apieda de nós, ele tem compaixão de nós, porque ele é um Deus misericordioso, é um Deus piedoso. Vamos ao livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 19, Josué 24, 19. Então Josué disse ao povo, não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Ah, o nosso Deus é um Deus santo, e por isso ele requer de nós santidade. Deus vivo, Deus grande, Deus poderoso, Deus forte, Deus justo, Deus misericordioso, Deus piedoso, Deus santo. Mas aqui ainda diz, é Deus santo, é Deus zeloso, nosso Deus tem zelo, ele é um Deus zeloso, a sua santidade requer zelo, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. O nosso Deus, por causa do seu zelo, muitas vezes ele julga o seu povo por causa do pecado e da transgressão. Deus vivo, Deus grande, Deus poderoso, Deus forte, Deus justo, Deus misericordioso, Deus piedoso, Deus santo, Deus zeloso. E por último, para terminar, João capítulo 17, esse verso é maravilhoso, verso 3, é a oração sacerdotal de Jesus, aonde Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único, ele é o único Deus, verdadeiro. E há Jesus Cristo a quem enviasse, Deus verdadeiro. Dez características do nosso Deus, e há muito mais. Deus vivo, Deus grande, Deus poderoso, Deus forte, Deus justo, Deus misericordioso, Deus piedoso, Deus santo, Deus zeloso, Deus verdadeiro. É esse Deus que nós adoramos, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele é vivo, ele é grande, ele é poderoso, ele é forte, ele é justo, ele é misericordioso, ele é piedoso, ele é santo, ele é zeloso, ele é o Deus verdadeiro. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, e que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. E ali você vai encontrar 225 pastas, com um total de 6.280 vídeos. É bastante vídeo. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.